Oi gente, tudo bem com vocês? Então como eu falei no vídeo passado, eu ia trazer umas dicas de cronograma capilar, como eu faço pra não esquecer e tudo mais. E tudo se resume em apenas um aplicativo. Então eu vou falar pra vocês qual é, como é que mexe, porque assim ó, eu tinha dificuldade de fazer o cronograma, de saber qual é a etapa que eu tava, se eu esquecia. Se eu faço três vezes, eu esquecia qual era, tinha que ficar conferindo tabelinha e tipo, muito chato. Aí eu achei esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês, super fácil, tá? Ele se chama Meu Cronograma. E assim gente, pra quem não sabe o que é cronograma capilar, são etapas, é uma agendinha que você anota tipo ó, segunda é hidratação, entendeu? Você faz uma agenda, com que tipo de cuidado você vai ter com o seu cabelo. Esse cronograma se resume em três etapas, que é nutrição, reconstrução e hidratação. E você vai saber mais nesse aplicativo, ele vai te explicar certinho e vai te dizer o que o seu cabelo precisa. Então eu vou mostrar pra vocês aqui ó, é este aqui ó, esse aplicativo aqui. Ele é todo rosinha, ó, ele é bem assim ó, essas etapas, primeira semana eu fiz três vezes, então eu preenchi tudo, tem perguntinhas, você preenche e a partir das perguntas que você preencher, ele vai te dizer se você precisa lavar uma vez por semana, duas ou três, fazer esse cronograma, né? Então assim, eu já fiz ó, eu tô na quarta semana e aqui nesse último tá escrito sem anotações, tá em laranja aqui ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó, tá sem anotação, então eu vou clicar ali e tá escrito assim ó, eu já fiz esse setup, eu pular esse setup é escrever anotação. Escrever anotação é só o pago, tá? Então você não pode escrever anotação, você não pode escrever o que você fez, que creme, que você usou e tal, mas aqui diz que era nutrição, aí ó, eu já fiz essa etapa sim. Ó, você chegou ao final do seu cronograma, porque eu fiz quatro semanas, parabéns, quer refazer o quiz? Agora para gerar seu próximo cronograma, você poderá fazer isso a qualquer momento escolhendo a opção refazer quiz no menu. Então assim, eu vou fazer com vocês aqui pra vocês verem, sim. Então assim ó, tem perguntinhas aqui ó, e aí você vai selecionando, aqui diz, coloque um fio de cabelo em um copo de água limpa, se seu cabelo afunda, se ele afunda rapidamente, é o primeiro. Se ele boia, aí é o segundo, e se ele fica no meio ou afunda lentamente, é o terceiro. E aqui eles dizem exatamente o que faz, né? Se ele afunda rapidamente, cutículas abertas e danificadas fazem o fio se manter molhado e afundar. Então esse aplicativo ele te explica certinho, não é aquela coisa vaga. Então eu vou fazer aqui rapidinho, o meu é a cutícula tá aberta. Aqui, curvatura do fio liso, um lado, meu cabelo é liso, tipo de cabelo, ele é misto. Aí você vai tudo assinalando ali ó, tudo você vai assinalando pra ele te poder mandar, ó, químicas. Eu tenho descoloração e eu tenho alisamento. Aí aqui tem uns, né, que você tem que fazer, que é tipo uns testes no seu cabelo. Você pega um fio e você puxa, e pra você ver se ele não... Uso de secador e chapinha. Legal, muito legal, interessante isso. Eu uso secador e chapinha quando eu lavo o cabelo três vezes na semana. Então eu vou botar três a quatro. O meu cabelo tem ponta dupla, tem frizz, ressecado ele não tá, ele não embaraça e ele não tá ralo. Ele tá armado. Então respondido. Então aqui diz assim, ó, deseja começar quando? Eu coloco a data que eu quero começar ali, ó. Legal, ele tem lembrete, então toda vida que é hidratação ele lembra você. E aqui diz certinho que eu preciso e gerar meu cronograma. Sim, está tudo certo, eu confiro. E ficou três vezes na semana. Porque daí eles calculam, né, quanto que a gente usa de chapinha e tal, os dias que a gente lava o cabelo. Então, ó, a primeira semana minha ficou ali, ó. Ficou hidratação, nutrição, reconstrução. A segunda ficou nutrição, hidratação, nutrição. Hidratação, nutrição, reconstrução. E a última, nutrição, nutrição e... Não, hidratação, hidratação e nutrição. Certo? Então é mais ou menos isso. E tipo, eles sempre te lembram. Então aqui, ó, onde que tá a hidratação no último cronograma? É segunda-feira, dia 20 de novembro. Então ele diz a data certinho. Se você fez, você vai lá, clica lá, já fiz. Que daí você pode olhar no celular. Ah, já fiz esse agora. A próxima vez que eu lavar é outra parte do cronograma. Assim, gente, não tô fazendo propaganda do aplicativo. Mas é porque eu gostei muito e que me ajudou. Porque eu era meio descabeçada, sabe? Eu tinha que anotar no papel o que eu tinha feito. O que eu tinha que fazer pra poder, né, saber. Então, assim, esse aplicativo, ele facilita a vida. Porque te ajuda muito. Então, se você quer reconstruir o seu cabelo. Como o meu, se vocês verem no começo, nos primeiros vídeos, meu cabelo tava super detonado. E o que melhorou ele realmente foi o cronograma capilar. Foi eu ter parado um pouco de fazer tantas luzes no cabelo. Mas foi uma longa jornada. Assim, tá sendo uma longa jornada. Porque descolorir o cabelo, vocês sabem que detonam, afiram o cabelo. E eu tô tentando cuidar ao máximo. Então eu tô seguindo esse cronograma. Tem vezes que eu faço, eu paro um mês. Depois eu continuo. Esse aqui, eu não sei se eu vou começar agora de novo. Porque eu tenho umas coisas pra testar. E daí não posso realmente seguir uma regra. Mas eu vou continuar fazendo. Eu quero fazer um pra final do ano. Que agora tá chegando a virada. Eu quero cabelo bonito. E também, né, gente, vai chegar praia. Vai chegar, né. Agora ainda tá frio. Mas a hora que der aquele solzinho, a gente vai começar a pegar praia, essas coisas assim. E detonar o cabelo, né, gente. Então é isso. Eu falei demais, mas eu queria muito trazer essa dica pra vocês. Porque realmente é muito importante. E ajuda muito. E te lembra, sabe. Pelo fato de você esquecer. Pelo fato de, né. As coisas do dia a dia. E você ter que anotar em outra coisa. E se você tem um celular, você já baixa o aplicativo. Fechou. Já tá tudo certo. Ele te indica o que é bom pro seu cabelo. Fechou, sabe. Então, eu vou deixar o nome do aplicativo aqui embaixo, bem certinho pra vocês. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar o vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.